5 minutos. Mais coisa, menos coisa. Com. Miguel Ângelo, já sabes que respondes com a primeira coisa que te vier à cabeça. Provavelmente desta pergunta lembras-te. Saltas da cama ou fazes ronha? Faço ronha. Manhã ou noite? Manhã. Crevação ou papo seco? Papo seco. Acordas sempre bem disposto ou preferes que ninguém te fale assim por momentos? Acordo bem disposto, geralmente. Doce ou salgado? Eu gosto de doce quando estou farto de salgado e gosto de salgado quando estou farto de doce. Boa resposta. Anos 80 ou 90? 80. O que é que não te falta aí na carteira? Ah, não, no bolso. Um adaptador para o iPhone. Olha. Cães ou gatos? Logofinhos. Mas não dá muito jeito para ter em casa. Tem lá um na banheira, ó Miguel. Olha, no trânsito, olhas para os carros do lado ou vais sempre na tua bolha? Vou na minha bolha, é verdade. Separas tudo no prato ou misturas tudo no garfo? Não separa. Oh, sí, di. Oh, sí. És cá dos meus. Mais vale prevenir ou remediar? Remediar. Chuva? Sabes que eu também dou essa resposta. Quase toda a gente dá a prevenir. E eu digo, remediar porque pelo menos experimentei, tentei, fiz. Exato, resolve-se a coisa de outra maneira, não é? Mais criativamente. Chuva ou frio? Frio. Seguidamente frio. Bifana ou caracóis? Caracóis. Eu disse-te que eu tinha a cara de cara de cara de cara de cara de cara. Gabrielzita, no verão, no Alentejo, então, numa esplanada. Fantástico. Eu sou louras ou morenas? Marco Paulo. É clássico. Este é o mercado de 50 anos de carreira. Ginásio ou ar livre? Ar livre. Um concerto que não esqueces. Pode ser teu ou de um artista qualquer? O do Bob Dylan, no outro dia. Pois foi, no outro dia. Ainda não me esqueci. Para aí há 15 dias. Pois sim, ainda foi há pouco tempo e ainda não me esqueci. Sou eu agora. É indiferente. A coisa mais parva que já te disseram? Pensava que tinhas morrido. Disseram-te isso a sério? Disseram-te num festival. Mas eu acho que estava muito escuro, a pessoa estava meio gansada e às depois percebi, não sei porquê, tinha-me confundido com o João Abel. Ah, com outra pessoa. Ok, pronto, está bem. Um conselho mais sábio que disseram ansioso, que tiveram ansioso para ouvir esta. Nunca ouças o que te digam. Carne ou peixe? Peixe. Três cantores fora de série? Bowie, Peter Gabriel, Brian Ferry. O dia perfeito inclui? Inclui manhã na praia, um bom almoço de peixe, uma tarde à beira de uma piscina e uma noite a trabalhar. Quero um dia desses. Eu gostei de tudo, olha, gosto de tudo. Se calhar noite a trabalhar. Passo a noite a trabalhar. Trabalhar em palco. Ok, ok. Um ou dois beijinhos. Três. Um amor de estimação. Amor de estimação? Amor, não é ódio. Os meus filhos, obviamente. A coisa que tu menos... Três amores. Três amores. A coisa que tu menos gostas de fazer em casa? Apanhar coisas do chão. E quem tem miúdos, não é? Dá conhecimento é coisa assim. Exato. Pouça. Uma superstição ou um ritual que tu tenhas? Não sou supersticioso, mas o pai dela vai nascer. Tão bom. Música. Se a tua vida fosse uma frase, seria... O caminho da felicidade. Olha. Podem chamar-te tudo menos. O pau-drabão. Frango no churrasco ou bife com batatas fritas? Frango no churrasco. Sérios ou filmes? Agora séries. Se o mundo acabasse hoje, qual era a última coisa que tu fazeres? Saltava do precipício. Música. Dos anos 80 ou 90. Uma música que te gostas muito. A primeira é que te lembres. Dos anos 80? Não penses muito, sim. Ui. Quando estás dizendo... Já estou a pensar... Já estou a dizer uma pessoa gigantesca. Olha, uma que tivemos para fazer aqui, que é o Talk Talk. O tema Talk Talk dos Talk Talkers. Não tens que voltar cá para tocar isso. Tivemos em sem aula, mas depois acabámos de fazer o Model. Então volta cá para fazer isso. Também é uma boa música para recordar, é verdade. É a mesma pergunta, mas para um filme. Filme dos anos 80 barra 90, preferido? Se lembres assim. Gosto muito do... Não sei se é dos anos 80 ou dos 70. Apocalipse não. É 70, não é? É 70, não é? É 70, não é? Não interessa. Até a piaça dos anos 30. Eu acho que o fim dos anos 70 já é o anos 80. Eu acho que o fim das décadas já pertencem à década seguinte. À década seguinte. E é mesmo um grande filme. É dos meus preferidos também. Olha, qual é a palavra que mais usas no dia-a-dia? É isto. É isto, sim. E isso diz tudo. E isso diz tudo. O prato que tu mais gostas de comer. Gosto muito de cação de coentrada. Se não tivesses esta profissão, que profissão escolherias? Não é isto que tens formação em arquitetura? Ah, eu sou arquitetura. Exato, exato. Eu fazia arquitetura. Fazia as na área. Sim, sim. Se fosse, tinha feito o prédio da EDP. Se tu fosses a personagem de um filme, qual é que gostarias de ser? Vou-te dizer uma porque escolhi no outro dia. É um filme horrível chamado American Psycho. E era o Patrick Bateman. Seria desse filme. Ah, eu sei. Sim, sim. Uma coisa muito leve. Uma coisa levezinha. Tens um livro que guardes na memória. Tens muito, certamente. Este, por exemplo, do Brett S. Nellis, o American Psycho. Foi um livro dos anos 80, que era um livro brutal, que esteve proibido em vários sítios, mas era uma hipérbole sobre os yuppies, sobre o Wall Street, sobre o mundo da finança, e sobre os jovens dessa altura que trabalhavam na finança e deslogavam-se imortais. Olha, o nosso tempo terminou. Responde-te a quase tudo. A última é sempre. A última é sempre. Merece um aplauso porque... Não digas... Ah, mas mereces isso. Eu fiz isto pela terceira vez. Sim, mas... Mas coisa menos coisa. É-me 80.